...a liberdade de expressão. Eu acredito em nosso país. A minha vida não é uma vida boa não. Não estou reclamando. Estaria muito bem se estivesse do outro lado. Mas resolvi estar ao lado de vocês. Acredito que possamos mudar. E para isso, né, por aquela passagem bíblica, por falta de conhecimento, o povo obereceu. Nós estamos adquirindo conhecimento. Ao longo de quatro anos do meu governo, a grande parte da população acordou o que é política, o que é cada poder da República. Reaprendemos a cantar com emoção o nosso país nacional, a chorar quando vê uma bandeira verde e a baralha na nossa frente, a voltar a falar em família, a bater de frente contra ideologias de gênero, ao dar valor à propriedade privada, ao legítimo direito à defesa e também à liberdade econômica. Como nós sentimos quando aprovamos com o parlamento a lei da liberdade econômica. E depois, em novembro de 2020, o advento do Pix. Ninguém mais consegue viver sem Pix. Eu mesmo acabei de fazer uma pezinha na Mega Sena no meu Pix aqui agora. Dizer a vocês, tudo é importante, mas tem algo que é igual oxigênio para nós. E o pessoal achava que nunca ia acabar. É a nossa liberdade. Um homem sem liberdade está preso. Não tem futuro. Perde o amor em si mesmo. Acaba deixando de lado a família. Acaba sendo escravo de um sistema. Com todas as ameaças que nós temos. Com irmãos nossos, que estão lamentávelmente presos em Brasília. Que muitos deles têm filhos. Eu chamo de filhos órfãos de pais vivos. Nós avisamos que isso vai mudar. Um braço é o político. Outra é a resiliência de vocês. 26. Passa por esse ano. 24. Eu comecei a minha vida, Ronaldo, como vereador lá no Rio de Janeiro. Eu comecei como vereador no Rio de Janeiro. Até disso no dia, né? Se eu estivesse elegível, seria candidato a vereador pela Rio de Janeiro agora. Para ajudar o nosso candidato lá. Eu diria a você, cantão, que com conhecimento, com razão e não emoção, nós temos como mudar o destino do Brasil. O vereador é muito importante. A importância é enorme. ali a escola é o primeiro ano da vida política dessa pessoa. E ela tem como aparecer. Basta ver, mas tem vontade de aparecer. Não pode se acomodar jamais. Temos um campo pela frente. E aqui? Rodrigo. 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 Não pode esquecer, não é? Rodrigo. O que vem da tal que nós queremos é que ajude o prefeito. Não é para fazer oposição ao prefeito. Que ajude o futuro prefeito para que ele tenha boas políticas, aplique corretamente os recursos que chegam para o seu policial. E nós, dessa maneira, podemos sonhar com dias melhores. A transformação vem pela fé. Mas, enquanto a vida é a terra, vem pelas escolhas que nós fazemos. Escolhendo errado, vai pagar um preço. e o preço é alto. E todos pagam. Não podemos, por vezes, acreditar em promessas absurdas. Ninguém vai dar que ganhe esse refúgio para vocês, não. Se não está aqui, ninguém está pelo centro de montadela, também não. Estão aqui para que ele e pode participar do futuro político do seu município. É a nossa cota de sacrifício. Todos foram atualistas de graça, também, no último domingo. A esquerda ensaiou o movimento para 24 de março. para o Brasil. Proxão? Já não vão fazer mais. Um cara falou, olha, calma, como essas pessoas vieram para São Paulo, ou foram para São Paulo. Eu respondi para você, energúmeno, o combustível não foi tão combustível. para o Brasil. Nós lá estivemos, não foram ser perto, ninguém quer que seja. Fomos para lá porque sentimos que algo está muito errado no nosso Brasil. A fotografia para o mundo e para o Brasil foi exatamente ela. nós queremos sim um Brasil com liberdade sobre todos os aspectos. Um Brasil sem drogas, sem aporto, como esse agora, que a ministra da Saúde via portaria determinou em Brasil. Queremos um Brasil longe do socialismo e mais longe ainda do comunismo. Queremos um Brasil bem diferente do que é a Venezuela. Queremos um Brasil, então, que seja alegre de ordem e de progresso. E nós aqui somos a maioria. Eu fiz um decálogo no PL. Se você pegar o nosso decálogo, vou mostrar para alguém de esquerda, sem dizer que é o decálogo do PL, eles concordam no mínimo com o eduíde que estão ali. É sinal que do lado de lá estão mas são enganados, ou por vezes até mesmo acomodados. Vamos transformar o Brasil. Vamos dar o melhor de cada um para que nós venhamos a salvar nossa paz. Quem salva o Brasil é ele. Só ele. Não é ninguém. Mas nós aqui podemos sim fazer que o Brasil seja melhor para todos nós. Eu sempre digo, ninguém no mundo tem o que nós temos. Liqueza e minerais, biodiversidade, terras agricultadas, água potável, belezas naturais e um povo miscigenado. Um povo alegre, vibrante e o que é mais importante, um povo bonito. o que falta para nós para vencermos? Falta que no Brasil cada um faça a nossa escolha de forma bastante consciente. O Brasil tem espaço para todo mundo. Nós demonstramos isso ao longo de quatro anos. mesmo com a pandemia e uma guerra lá atrás, nós fizemos a diferença. Entreguei o Brasil com 54 bilhões em caixa. O ano passado já acabou agora. Déficit de mais de 200 bilhões de reais. O somatório de carença se aproxima dos 300 bilhões de reais. E ninguém mostra nada que foi feito. ninguém tem nada para mostrar o que aconteceu o ano passado. E nós fizemos. Tanto é verdade que hoje um dos meus ministros é governador do estado de São Paulo. Uma pessoa dedicada, competente, um grande gestor que pode ter certeza será maior ainda no futuro próximo da política brasileira. nós deixamos sementes pelo Brasil. Não só alguns governadores, senadores, deputados federais e até mesmo a galera aqui do Baixo Traelo do... Tem cá, rapaz. A galera do Baixo Traelo aqui, os deputados estaduais. Obviamente, colaboramos com alguns. Nós plantamos sementes pelo Brasil, né? A depuração daqueles poucos que saem pela tangente, vocês vão fazendo. cada vez mais a importância da política e dos políticos é evidente entre nós. E eu só tenho a agradecer a vocês nesse momento. Primeiro, agradecer a Deus pela segunda vida minha lá em Juiz e Fora. Outra, que todos vocês, de acordo com o esforço, com a dedicação, podem atingir os seus objetivos. jamais eu sou reato em ser presidente da república. Para quem veio aqui do lado do Vato Ribeiro. Ah, meu irmão presença aqui, cadê o... Meu irmão mais feio do que eu aqui, o Renato Ribeiro. Lá na cidade dele, adorado por isso. 4 mil habitantes, escola pública, biblioteca municipal. Então, com dedicação, você atinge os seus objetivos. E as coisas, por vez, acontecem na vida da gente. Eu terei que ter uma hora para contar um pouco a minha trajetória política e vocês, que estão aqui para me aturar mais uma hora. Quem sabe um dia eu plante isso daí. Não é porque eu sou um branco de olhos azuis que a minha família era amassada. Minha mãe teve sete filhos. Para sete filhos, geralmente, tinha gente humilde. Dificilmente alguém bem de vida tem sete filhos. Mas naquele tempo era outro. Isso era quase normal em nosso meio. Mas a gente tem que convencer. Quem diria, né, uma carreira, fui militar, vereador, primeiro deputado da minha vida, deputado federal. E depois, discursando para as paredes por muito tempo, chegamos à presidência da república. E tivemos a coragem de convidar pessoas certas e essas pessoas também há coragem de aceitar ser ministro nosso. Vocês sabem o nome de muitos ministros do meu governo. Do atual, do Filipe já estava mais que três nomes de ministro. Que são pessoas que não têm qualificação. São pessoas que estão lá por arranjos políticos para buscar fazer uma média fazer uma média rir para cangalhar simpatia do governo e votos para o outro lado. Mas, quando você prova o que é bom, você não se acostuma com esse retrocesso. E nós queremos mudança. Com a base de 24 agora, pode ter certeza que a direita voltará ao poder em 26. Viva, 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 viva E vamos voltando à normalidade. Não nos deixemos abater pela podridão que está aí. Ela vai embora. Nós vamos voltar ao pouco das decisões do nosso Brasil. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Por essa oportunidade, por esse momento, por essa rápida passagem pela nossa e tudo. E nós, todos juntos. Aqui não tem ninguém diferente de nós. Somos todos de nós. Nós temos como escrever. Está alguém passando o mal, viu? Está alguém passando o mal, viu? Segurança, por favor, aqui do lado direito do palco, o bombeiro. Por gentileza, na frente do lado direito do palco. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Pelo momento e pela oportunidade. Deixar com ações ao Rodrigo, que é candidato a prefeito aqui de Turo. E que Deus abençoe a todos vocês. O Brasil é o Brasil que é ali tudo. É o Brasil? Vamos! Vamos! Vamos de novo! É mais uma, é mais uma, é mais uma. É mais uma, é mais uma. Vamos aí! Vamos fazer a CELF, vamos fazer a CELF Errata as mãos aí pessoal, errata as mãos Errata as mãos, errata a CELF, errata a todos E a CELF, errata a CELF